Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Fox 3Q Podcast. Hoje nós estamos mais uma vez fora dos nossos estúdios, no Rio de Janeiro, na sede cultural do Incaer, que é o Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica, fica aqui na área do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. E é um prédio muito bacana, muito histórico, tem praticamente 90 anos de idade e aqui era onde funcionava uma estação de hidroaviões. Então, antigamente aqui tinha uma posição de check-in, tinha a sala de embarque, tinha o local onde o pessoal seguia para as aeronaves, que é bem pertinho. Então as aeronaves praticamente atracavam aqui ao lado para o embarque e desembarque dos passageiros. Uma outra época, qualquer dia a gente pode até comentar uma curiosidade sobre isso, um pouco mais de detalhes, como que tudo isso, esses tempos áureos funcionavam aqui na aviação no Brasil. O nosso podcast tem patrocínio master da Saab, que é a fornecedora dos caças F-39 Gripen para a Força Aérea Brasileira. E também temos apoio dos esquadrões de combate, que é aquela grife sobre aviação militar, aqui brasileira, o pessoal faz uma série de produtos muito bacanas. E também o apoio da revista Tecnologia e Defesa, que está há mais de 40 anos no segmento editorial aqui no Brasil. É a mais antiga publicação de defesa em circulação no Brasil. O nosso convidado de hoje é um grande amigo, é o Coronel Ribeiro. Conheci há vários anos, foi piloto de Chavante, piloto de AMX. Eu não sei quantas mil horas de voo o Coronel Ribeiro tem, ele conta para a gente daqui a pouco. Mas é uma pessoa que tem alguns poucos pilotos na carreira voando o AMX, tiveram oportunidade de passar pelos três esquadrões operacionais do A1 na FAB. Então, foi o primeiro do 16º Esquadrão Adelphi em Santa Cruz, o terceiro do 10º Grupo de Aviação, o Esquadrão Centauro em Santa Maria. E depois, a última unidade que recebeu o AMX foi o primeiro esquadrão do 10º Grupo de Aviação, o Esquadrão Pôquer, também lá em Santa Maria. Então, o Coronel Ribeiro teve essa experiência, essa oportunidade de passar pelos três esquadrões. É algo que poucas pessoas tiveram essa oportunidade. Ribeiro, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. É uma satisfação trazê-lo aqui no podcast para compartilhar um pouco da tua história, que eu acho, em certo aspecto, muito singular e muito bonita também. Uma carreira operacional bem dedicada à aviação. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim é sempre bom, depois de mais de 10 anos na reserva, ser chamado para relembrar essas histórias. Agradeço principalmente pelo trabalho que você e a sua equipe fazem. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês. Porque muitas dessas histórias que a gente viveu, elas ficam registradas em âmbito muito interno. E vocês, além de resgatar, vocês fazem um trabalho muito bonito de divulgação dessa matéria toda. Então, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Bom, obrigado. Obrigado, Ribeiro. Ribeiro, como é que começou a tua história operacional? Quando você terminou a Academia da Força Aérea, após a AFA, qual que foi o caminho que você seguiu na tua elevação operacional como piloto? Eu terminei em 86 a academia e, naquela época, nós éramos selecionados para fazer o curso de caça. Eu fui para Natal, em 87, fiz o curso de caça. No final do curso de caça, tinham três opções. Mas uma delas seria a Fortaleza e as outras duas seriam no sul. Ou voar no primeiro do quarto em Fortaleza, ou voar em Santa Maria, ou terceiro do décimo, ou primeiro do décimo. Naquela ocasião, eu tinha um irmão que é piloto de caça, uma turma na minha frente, que estava em Fortaleza. Então, eu vou te ser sincero que, na época, eu tinha vontade de ir para Fortaleza. Só que aí, na hora da designação, eu fui designado para o primeiro do décimo em Santa Maria. E aí, nós fomos, eu e um grupo de mais uns quatro ou cinco pilotos, chegamos lá em Santa Maria. E o primeiro do décimo, ele foi o nosso primeiro esquadrão operacional. Eu vi, inclusive, num trabalho de vocês, que vocês contam a história do esquadrão poker, né? Que vocês dizem que, em 1998, foi quando o esquadrão passou a ser considerado como um esquadrão de caça. É, 88. Isso, 88. Desculpa, 88. E foi o ano que eu cheguei lá. Então, esse trabalho já vinha sendo feito antes, duas ou três turmas antes da minha, eles passaram a só mandar para o primeiro do décimo pilotos de caça. Então, para não ter que tirar os pilotos que já eram pilotos de reconhecimento do esquadrão, eles foram fazendo essa transição aos poucos. E aqueles que não eram pilotos de caça, eles iam para Natal, mesmo antigos, com experiência no Chavantes, para fazer o curso. Então, quando eu cheguei lá, foi o ano que isso estava concluído. E, então, o primeiro do décimo, ele foi, o poker foi o meu primeiro esquadrão operacional. Assim, e o impacto disso, né? Logo na minha chegada, que o pessoal falava muito, na época, nós estávamos em Natal, indo para Santa Maria. O pessoal fala assim, não, vocês vão gostar muito desse esquadrão. Esquadrão extremamente operacional, vocês vão ver como é que eles voam. E até tinha uma brincadeira que se fazia, né? Que vocês vão ter que aprender a voar pulando cerca. Isso era uma brincadeira que se fazia, mas realmente se voava muito baixo naquela época, né? Que era maneira de evitar os radares, né? Naquela época não tinha avião de vigilância, né? Os AWACS. Então, a maneira que nós tínhamos para um avião sem grandes tecnologias era voar baixo para o radar não pegar, né? E realmente tinha que aprender a voar baixo e voar bem. Então, esse esquadrão, o esquadrão poker, ele dedicava muito do tempo a voos de navegação a baixa altura. Era muito operacional. E, inclusive, tem um fato que eu já comentei com você uma vez. Logo na minha chegada no esquadrão, teve uma manobra. E como era o único esquadrão de reconhecimento tático que tinha na FAB, eles dividiam o esquadrão em dois. Então, geralmente, numa manobra dessa, você tem o amigo e o inimigo. Então, eles dividiram. Metade da aviação de caça foi para Canoas e a outra metade estava em Santa Maria. E o primeiro do décimo, para não manter o mesmo código de chamada no rádio, eles criaram o que eles chamavam de esquadrão agresso. Botavam até um símbolo diferente, tinha bolacha, mandaram fazer bolacha. Então, criaram esse... E tanto que, para nós, os novinhos que chegavam lá, nosso sonho era ser do agresso quando tivesse uma manobra dessa. E aí, o que me chamou a atenção é que, logo no início da manobra, no primeiro dia de manobra, estava eu e o, então, tenente Eduardo, que me acompanhou durante a minha carreira toda, em quase todas essas fases que a gente vai comentar. Então, nós estávamos no esquadrão e nós ouvimos, o tempo fechado, ninguém decolava, uma névoa baixa. E aí, nós ouvimos um barulho de motor. Então, tem alguém fazendo algum cheque de motor e aí veio aquele barulho de avião a jato decolando. A gente sabia que era chavante. E aí, nós fomos para o lado de fora do esquadrão para ver. Quando nós vimos, aí passa aquelas caudas do primeiro do décimo, com o símbolo do agresso, decolando. E decolaram, saiu do chão, recolheram o trem e foram embora, sumiram. E dali a uma hora, uma hora e pouco, mais ou menos, eles voltaram. Aí, a meteorologia já estava melhor, já tinha subido a camada, fizeram o pouso e trouxeram o resultado da missão. Que eles foram para lá para fazer censureamento em K-12 e aí retornaram com o objetivo. E, na época, eu até perguntei para os outros pilotos que já estavam há mais tempo. Eu falei, pô, mas isso aí não tem perigo? Eles falaram, não, é essa altura que normalmente a gente voa. E, com relação ao regresso, tinha toda uma análise meteorológica. O esquadrão não era só de reconhecimento visual e foto, né? Ele tinha toda aquela parte de reconhecimento meteorológico. Então, o pessoal de meteorologia já tinha informado que a camada ia subir mais ou menos a que horas, mesmo não tendo essa tecnologia toda que tem hoje. Era uma coisa, assim, mais na experiência dos meteorologistas do que outra coisa, né? Então, aquela foi assim, foi o nosso cartão de boas-vindas no esquadrão. De ver que a gente realmente estava num esquadrão extremamente operacional, né? Pô, que interessante. O que era essa altura acima do terreno que vocês olhavam? Era 20, 30 pés, 50 pés? Normalmente, por exemplo, hoje em dia, isso aí variou muito ao longo dos anos, né? Mas eu diria, assim, para os que tinham mais experiência, eles deviam voar em torno de uns 40 pés, 50 pés. Era realmente muito baixo. Então, você, inclusive, tinha que ter atenção, inclusive, às linhas de baixa tensão. Não era só as de alta tensão, né? Porque tinha a etapa, por exemplo, principalmente quando você estava chegando perto de algum objetivo que tivesse radar, cobertura radar, era onde o pessoal descia mais e aí redobrava a tensão. Porque a baixa tensão é poste mesmo de rua, né? Então, pô, estava bem baixo mesmo. Era próximo do pulando a cerca que a gente comentou no início, né? Pô, que bacana. Bacana, e, assim, você chegando nesse esquadrão que tinha essa característica de realizar o reconhecimento tático, que é um reconhecimento, o uso de câmeras, de fotografia, isso, você já tinha esse conhecimento antes de chegar no primeiro do décimo? Como é que foi a tua adaptação a essa missão? Como, quando você saía de piloto de caça, para se interar de como que era essa nova rotina operacional? É, assim, toda a instrução de reconhecimento, quando a gente chegava lá, né? Vindo de Natal, Natal era para, simplesmente não, era para o curso de caça. Quando a gente chegava em Santa Maria, não tinha nada de reconhecimento. Então, quando nós chegávamos lá, nós íamos iniciar todo o processo para se tornar um piloto de reconhecimento. Então, não era um processo fácil. A vantagem é que nós já éramos pilotos do avião, já tínhamos feito o curso de caça. Então, assim, várias etapas que seriam de adaptação a uma aeronave, isso aí já tinha sido feito antes, né? E outra coisa interessante que o esquadrão fazia era, como eles tinham muitas missões operacionais, para não sobrecarregar equipagem, eles proporcionavam a quem chegava uma... Eles aceleravam o processo operacional, mas não o de reconhecimento. O de reconhecimento tem que passar por todo um curso, que não é um curso simples, né? E ele, mesmo com a conclusão do curso teórico, você passa anos e anos aprimorando aquilo semanalmente. Você já esteve lá no esquadrão, já deve ter tido a oportunidade de ver como é que é uma reunião diária deles. Naqueles abrem ainda hoje em dia fazendo testes de percepção visual de objetivo. Então, projeta uma imagem durante tantos segundos e você tem que gravar o que está acontecendo ali. Isso mesmo com a tecnologia de hoje, com toda a tecnologia que existe, isso ainda é uma coisa importante para quando você faz um reconhecimento a baixa altura. Porque vai que aconteça alguma coisa e você não traga o objetivo, pelo menos você traz alguma coisa em termos visuais também. Então, todo esse processo de transição é como se fosse um curso novo, com a vantagem de você já ter a bagagem da experiência da aeronave. Esse objetivo também não necessariamente eram alvos militares, mas às vezes uma usina, uma ponte, coisas assim. Isso, varia muito. E depende do qual é o objetivo daquilo ali. Às vezes a gente fazia levantamento, por exemplo, como aconteceu, nós saímos de Santa Maria, ia para Manaus, e aí fazia, por exemplo, levantamento numa área qualquer na Amazônia, para ver se tinha alguma pista, se a pista era utilizável ou não era utilizável, ou às vezes era algum ministério que precisava de algum dado que tivesse fotografia aérea e nós fazíamos a missão para poder trazer aqueles objetivos. Então, assim, esses são os mais variados. Tem de tudo. Usinas, pontes, aeródromos, são os mais variados possíveis. E aí você tem que ter o conhecimento de praticamente tudo isso. Saber como é que é feito, o que é mais importante você trazer daqueles objetivos que você está fazendo o reconhecimento. Então, isso é um processo, assim, demorado. Tanto que nós tínhamos provas sobre isso, aí você via que era nítida a diferença de quem tinha mais tempo de esquadrão daqueles que eram recém-chegados. A experiência profissional você via que era uma coisa, assim, absurda. De um ano para o outro, de uma turma para a outra, você já sentia a diferença em função do treinamento que era feito. Lá no primeiro do décimo, você chegou a realizar aquelas operações de rodopista também? Nós fazemos rodopista próximo, que tem uma estrada ali para, se não me engano, para São Cepé. E nós fazíamos algumas missões ali. Quem chegou comigo fez várias missões. Eu fiz uma missão uma vez em um determinado ano, porque os outros dois anos que eu teria essa oportunidade, eu estava fora da base. Em uma delas, eu estava fazendo um curso e na outra, eu acho que eu estava em alguma missão dessas que nós fazíamos separado, né? Então, eu fiz uma das missões que era essa lá nessa rodopista, numa estrada que ia para São Cepé. Pô, que interessante. Como é que era pousar numa... Vocês faziam que era um pouso só, decolava e voltava? Ele normalmente era, primeiro, era feito uma avaliação do trecho que ia ser usado, né? Tinha que ver as condições da pista, em termos de resistência. E aí, selecionado o local, entrava em contato com a Polícia Rodoviária Federal e aí preparava todo o planejamento para aqueles voos. Quando nós íamos para fazer o pouso, a Polícia Rodoviária Federal interditava a pista dos dois lados, os aviões pousavam, nós livrávamos num posto de gasolina que tinha. Já abastecia lá, põe álcool, gasolina, diesel? Não abastecia, mas tem uma filmagem, inclusive, de um avião perto de uma bomba e fazendo uma sátira como se estivesse abastecendo ali. Ah, que barato. Aí nós parávamos lá nessa pista, nesse posto de gasolina, liberava o tráfego novamente e aí, quando fosse decolar, a Polícia Rodoviária novamente fechava a pista, nós entrávamos aí e decolava todo mundo. Era um tempo curto ali que eles fechavam, então, alguns minutos ali. Era só para, realmente, quando eu estava vindo para a pouso, fechava, pousava os quatro aviões, livrava a estrada e já liberava novamente. Isso era um ganho operacional, uma experiência absurda. Principalmente naquela época, eu tinha muita preocupação com isso, de você não tendo, assim, bases de desdobramento, de você poder tirar rapidamente os aviões da base, caso houvesse algum problema, para botar em algum outro lugar seguro, ou se você quer iniciar as operações de algum lugar que seja desconhecido, então, ou seja, era uma capacidade que nós mantínhamos no esquadrão e isso aí foi mantido durante muitos anos. Eu só não me lembro, o A1 chegou a ter um planejamento para fazer a mesma coisa. Seria até numa estrada que liga Canoas ao litoral. Seria na freeway ali de Porto Alegre, né? Na freeway. Nós chegamos a fazer todo o levantamento para a realização dessas missões, mas pelo menos na minha época nós não conseguimos, nós não fizemos esse tipo de operação com o A1. Pô, que legal. E a Polícia Rodoviária, o Federal, não dava multa para vocês, por essa velocidade, não? Não, acho que naquela época não tinha o radar. Aí não tinha multa para a velocidade. Olha, que legal, que legal. Ibero, e vocês também chegaram, foi o esquadrão que recebeu o único Chavante com probe de reabastecimento em voo. É, isso aí é assim, é um diferencial, assim, em termos de aviações, né? Era um diferencial grande do primeiro do décimo para o terceiro do décimo e para o primeiro do quarto, né? Principalmente porque quando a gente sai dos esquadrões de Chavante, saía dos esquadrões de Chavante, parece que eu estou vivendo a época, né? Quando nós vivíamos nos esquadrões de Chavante, a transição natural era ir para a primeira linha, né? Para voar o F-5 ou voar o Mirage. Então a gente sabia que ia precisar de reabastecimento mais para frente. E como nós tínhamos esse único esquadrão que fazia o reabastecimento, esse último, esse único avião, que era o 00, que fazia o reabastecimento, ou seja, quando nós saímos dali para fazer o reabastecimento em voo num esquadrão de primeira linha, os pilotos já estavam preparados, que é muito parecido. Então, pelo menos assim, a dinâmica de como a coisa acontece, os pilotos já estavam preparados. E sem contar que nós estávamos falando sobre aquela parte operacional, os esquadrões extremamente operacionais. E isso era outra coisa que diferenciava, né? Que nós podíamos sair de Santa Maria e fazer missão em qualquer lugar utilizando o reabastecimento. Dentro dos limites, lógico, da aeronave, em termos de óleo e outras coisas, né? Mas era uma operacionalidade a mais que nós tínhamos. Mas te dava uma... assim, multiplicava o teu alcance? Não, o alcance aumentava muito. Era um diferencial grande para os esquadrões que não tinham. E era único, né? Na verdade, teve um segundo. Mas esse segundo, ele não chegou a voar operacionalmente. Eu acho que ele ficou lá no CTA, como... É, no ensaios em voo, né? Ele ficou mais restrito lá no... Isso, eu acho que era o 02 a aeronave, eu não tenho certeza. Mas, assim, operacionalmente, o único que tinha era o primeiro do décimo. E até porque é importante... O fotorreconhecimento, você... Hoje, há muitos anos, aliás, já é digital, mas... Quando você tem uma aeronave que... Com filme fotográfico, você... Idealmente, voltar para a base para revelar aquele filme, né? Que é... Fora de sede, você teria que ter a estrutura já pronta ali para receber. Senão, não adianta nada. Você vai pousar... Bom, sei lá, saiu de Santa Maria, foi para Canoas. Pousou em Canoas. Aí você tem que pegar aquele filme e revelar. Se não tiver a estrutura lá, aquele material fica desatualizado. Isso aí depende de avião de apoio, né? Para levar toda a infraestrutura, o pessoal técnico. Isso era uma coisa... Eu tenho que abrir um parênteses aqui. Esse era o outro diferencial dos padrões. Era o relacionamento dos pilotos com o pessoal técnico. Então, por exemplo, o nosso relacionamento dentro dos padrões... Força Aérea já tem essa característica, né? Que nós dependemos muito dos nossos especialistas, né? Mas no primeiro do décimo, principalmente. Por quê? Parte do briefing, onde era a parte mais importante, que era a chegada no objetivo para fazer o reconhecimento, quem dizia como tinha que chegar, a melhor maneira de chegar, em função de vários fatores. Em função de geografia do local, posição do sol, né? Para não atrapalhar o censureamento. E várias outras. Inclusive, se tivesse defesa, né? Quem fazia todo esse planejamento era o nosso pessoal especialista em flota. Então, durante o nosso briefing, que normalmente nos outros esquadrões é feito entre pilotos, nós fazíamos um briefing de piloto, numa determinada hora nós interrompíamos e o nosso graduado assumia o briefing. E ele é que ia dizer como é que seria aquela... Ele comandava a missão. Ele comandava a missão naquele final. E a partir dali, ele falava como é que tinha que ser feito, para onde tinha que ir, e aí voltava o líder da esquadrilha, do elemento, assumia o briefing novamente. Então, assim, era outra característica do esquadrão que tornava ainda mais operacional, né? Esse... Esse graduado, ele podia ir a bordo do Chavante, já que ele tinha dois assentos? Ou, numa missão operacional com o Chavante, vocês voavam com dois pilotos ou normalmente era solo? Depende muito, depende muito. É... Em vários voos, nós levávamos os especialistas conosco. Agora, determinados voos, até para os pilotos ganharem mais experiência, nós usávamos dois pilotos à borda. Eu lembro que, como eram sempre aviões de dois lugares, eu lembro que eu, fazendo o curso, eu voei várias vezes na Nacelle Traseira, com pilotos operacionais, as missões operacionais, que é uma forma de você ver na prática, né? É ganhar experiência na prática sem estar se expondo ao risco, né? Voando com alguém que já tem mais experiência, né? Mas tinha os voos também, dois técnicos em reconhecimento, dos graduados que voavam conosco, nesses voos de reconhecimento. E com o Chavante, quantos alvos, em média, vocês conseguiam sensoriar? Depende muito do que... Depende muito da necessidade, né? Qual é a necessidade? Aí passava a necessidade lá para o esquadrão. Normalmente, em treinamento, nós fazíamos três alvos durante o treinamento. Isso aí é para aproveitar o máximo, usando a autonomia, sem que os objetivos estivessem muito próximos um do outro, para ter um mínimo de navegação entre um e outro para poder fazer o treinamento. Então, em treinamento, normalmente, três. Numa situação real, aí ia depender da necessidade. Muitas vezes, nós decolamos para fazer missão, que nós chamamos de real, quando era uma necessidade de fora da FAB, né? Que era para fazer um objetivo só. E aí, fazia todo o perfil, fazia o objetivo e retornava. E de volta da tua missão, chegando no esquadrão, vocês, quanto tempo tinham para revelar aquele filme, produzir o relatório e entregar tudo aquilo pronto? É, também depende do... Por exemplo, hoje em dia, eu não sei em quanto tempo eles estão fazendo, né? É que eu sei que a coisa já diminuiu muito. Nós estamos falando aqui do final da década de 80 e 90, né? É verdade. Então, eu não lembro exatamente quanto tempo era, mas também era um processo muito rápido. Porque, inclusive, para que nós fizéssemos o debriefing da missão, já tinha que ter os filmes revelados. Então, nós sentávamos para fazer o debriefing, o graduado trazia os negativos, nós fazíamos aquele levantamento para tentar localizar o objetivo nos negativos, que era uma mesa com uma lâmpada por baixo, né? E aí, a partir do momento que localizou, nós passávamos as informações para eles, eles já saíam dali e já iam produzir o relatório deles, o relatório final deles. Então, era corrido, né? Era corrido, mas é o que eu falei. De tanto fazer, a coisa, assim, ficava fácil. Ela se tornava uma coisa fácil, né? Quanto mais difícil era o objetivo, às vezes, por exemplo, você fazer um censureamento, isso era mais difícil de acontecer. Mas comigo, uma vez, aconteceu. De fazer um censureamento que era no meio de uma cidade, uma estação meteorológica, para fazer o levantamento dos equipamentos que tinha na subestação meteorológica, né? E nós, literalmente, eu e o outro piloto, o outro avião, nós não enxergamos a subestação. Mas nós passamos exatamente onde tinha que passar, fizemos a utilização da câmera exatamente na hora que tinha que fazer, e voltamos. Se você me perguntasse a parte visual, eu ia dizer, olha, eu não sei. Não sei porque eu não vi. Não vi nada. Aí, na volta, quando pegava o filme, e trazia o negativo para progai, você via que o objetivo estava ali. Pô, que bom, né? Todo levantamento, por isso que é importante, né? Mesmo não vendo, chegou no horário previsto, mantendo, lógico, o planejamento, né? Chegando no horário, mantém a altitude certa, a distância certa, a proa certa, né? E faz o... Segue a receita que o graduado passou, que vai dar certo. E aí, depois nós vamos ver, né? Esse caso, para mim, foi um exemplo típico do que é, assim, a confiança naquilo que foi passado, né? Pô, não estou vendo, faz o que foi determinado no briefing, na preparação do voo, volta, e aí, na volta, você vê o objetivo... O resultado estava lá. O resultado estava lá. Pô, que legal. E, Ribeiro, como é que... Quando é que o AMX entra na sua vida? Como é que é essa transição? Em 91, eu comentei que você nem em 88, eu fui lá para o primeiro do décimo. Naquela época, nós voávamos bastante e, em 91, já tinha em torno de 800 horas de caça, no total. E, naquele ano, eu lembro que o 16, inicialmente, não ia receber ninguém. É, porque estavam ainda recebendo as aeronaves e era o primeiro lote ainda, ainda tinha, estava na fase do programa de provas intensivas. Só que o Brigadeiro Quirico, que foi o primeiro comandante do esquadrão, ele viu que, primeiro, ia aumentar muito o número de aviões a serem recebidos e ele já estabeleceu, junto com o pessoal do esquadrão, uma progressão operacional. E ele viu que tinha necessidade de receber ainda, no final de 91, para começar a voar em 92, ele precisava receber mais pilotos. Então, teve uma reunião, eu até brinco, que quem foi da época do COMAT, é porque, realmente, já está há bastante tempo fora. COMAT é o comando aerotático, né? É o antigo comando aerotático. Isso, que é bem, bem antigo. E aí, teve uma reunião no comandante aerotático, o comandante do esquadrão, o coronel Abraão, foi participar e lá, o Brigadeiro Quirico, falou que precisava de pilotos. Daí, definiram quanto seria de cada um. Como nós já tínhamos os pilotos de formação de caça, foi aberto, inclusive, para o 16, para que colocassem o nome dos pilotos. O Brigadeiro, o Coronel Abraão, na época, ele colocou o meu nome e, na época, também do Tenente Jacó, que era da minha turma. Ele era o comandante do primeiro? O Tenente Coronel Abraão era comandante do primeiro do décimo. Quando perguntaram a indicação, ele, na hora, não perguntou nada, ele já botou, porque, inclusive, da época que nós estávamos dentro do esquadrão, da fase operacional que nós estávamos, ele achou que seria interessante que fôssemos nós dois. E aí, ele colocou o nome dos dois. Só que, quando ele voltou da missão, ele não comentou nada conosco. Ele não falou sobre isso. Ele falou sobre os pilotos que iam para o grupo de caça, para a F-5, para o Pampa, o 14 em canoas e para o GDA, para o Mirage. Mas, do A1, ele não falou porque, na época, ele falou que ele estava aguardando uma confirmação. Porque, era assim, o A1 era quase que um sonho. Todo mundo queria voar o A1. Ai, que legal. Um avião novo, com uma tecnologia totalmente diferente, que era uma tecnologia que não existia para a FAB. a autonomia dele era um absurdo comparado com os outros aviões. E fora outras coisas que eram atrativas para todo piloto. Por exemplo, a possibilidade de fazer, pela primeira vez, um simulador de avião de caça que não existia naquela época. Então, era feito na Itália. Então, isso tudo trazia uma... E sem contar que tinha a história do 16, né? Dos pilotos foram selecionados para ir lá, como é que o esquadrão estava sendo implantado. Então, tinha essa... A gente conhecia, sabia como é que era o 16. Só não sabia quando... Se nós teríamos a chance, a oportunidade de ir para lá. Bom, aí, um dia, o comandante do esquadrão viajou. E teve um coronel, não vou lembrar o nome, já tem muito tempo, que ligou para o esquadrão. E eu estava de serviço na época, eu atendi o telefone. E ele estava ligando para fazer as confirmações das transferências. E nessa ligação, ele botou o meu nome e o do tenente Jacob para... Como indo para o 16, para o Adelphi. E aí, eu fui dar o recado depois para o comandante do esquadrão, informei para ele. E aí, ele confirmou o que tinha acontecido. E aí, nós fomos selecionados para o 16. Seguimos para o 16 no início de 92. Logo na nossa chegada, lá no esquadrão, houve uma parada da frota por um problema ocorrido na Itália. Nós tínhamos um acordo binacional. Quando acontecesse alguma coisa lá, eles avisavam para a gente e vice-versa. Principalmente na parte de incidentes, acidentes, eventos de perigo, que foi muito bom para a gente durante muito tempo. Porque eles voavam mais e começaram a voar primeiro. Então, houve esse problema no avião italiano. E aí, a aeronáutica militar italiana parou a frota deles para analisar o que houve. E aí, a Força Aérea decidiu também parar até que houvesse o resultado da investigação. Então, nós chegamos lá e nós não chegamos para voar. Nós chegamos, fizemos o curso do avião, o Ground School, dado pelos próprios pilotos do esquadrão. Uma curiosidade, os nossos estrutores, eu acho que quem tinha mais horas devia ter em torno de 100 horas, naquela época, o avião estava implantado há pouco tempo. E aí, passamos alguns meses sem voar. Mas, como o avião estava parado há muito tempo, aí, tinha que, de tempos em tempos, dar partida no avião, fazer os cheques, movimentar o avião. A parte de eletrônica, as superfícies, né? Então, eles aproveitavam para botar esses pilotos que tinham chegado para já ir se adaptando na série do avião e aos procedimentos do avião. Quando foi em junho, mais ou menos, houve a retomada dos voos e aí, mandaram a nossa turma para fazer o simulador na Itália. O que, também, para a gente, era uma coisa, assim, fora do normal. Fizemos o simulador na Itália, voltamos e, na volta, nós iniciamos o voo. É uma característica que eu, assim, eu acho muito interessante dessa época, assim, para ver como é que a coisa era feita, né? A seriedade que era o esquadrão. Naquela época, até 92, não tinha avião biposto. Era só avião monoposto. Então, não existia instrução. Era o que o Adelph estava vivendo, o que o GDA vive hoje com gripe. Você não sabe, é um sonho, você não sabe quem que vai para lá, quem que vai ser o escolhido e, ao mesmo tempo, estar nesse início, se descobrindo as coisas. E essa é a questão do treinamento também, né? E, assim, é interessante, né? Que, a princípio, a gente achava uma coisa totalmente diferente do que nós vivemos antes, né? Porque todo avião que eu voei, por exemplo, eu tinha instrução teórica, iniciava o voo com o construtor a bordo, e depois é que saía solo. No 16 já não era assim. Você fazia o simulador, voltava, aí tinha umas missões que nós fazíamos que ia até a pista, iniciava uma corrida de decolagem e abortava a decolagem e voltava para o estacionamento. Mas, depois disso, acabou. Eu pegava o avião, ia para a pista, entrava um outro avião com o construtor do lado, porque não tinha o biposto, que nós chamávamos de chase, né? Não era um ala, propriamente dito, porque o líder, né? Nós não tínhamos a obrigação de liderar, né? Mas, lógico, todo mundo já era formado em liderança, nós tínhamos os cuidados para não atrapalhar o chase, né? Mas aí nós decolávamos com um avião monoposto, e aí começava o nosso voo solo no primeiro voo. Eu lembro, meu primeiro voo foi com o brigadeiro hoje, o tenente brigadeiro Amaral, que está no Supremo Tribunal Militar, e eu lembro que quando eu saí do chão, decolei, recolhemos o trem, aí ele me deu os parabéns, aí ele falou, agora vamos lembrar que nós vamos ter que posar esse avião na volta, né? Fazendo uma... Mas aí, assim, o treinamento era tão bem feito que nós fomos para a área, fizemos tudo o que tínhamos que fazer, voltamos, no início, né? Até umas duas ou três aproximações, nós arremetíamos no ar até que o chase, ele autorizasse o nosso pozo. Então, ou seja, além do controle que tinha, né? de torre, trafo aérea, o chase também, ele controlava o nosso voo. Então, quando ele via que a aproximação estava segura, que estava tudo tranquilo, ele, ok, esse pode prosseguir até o pozo. Aí, a gente prosseguia e pousava. Era um mentor ali para vocês. É, é. Era assim, era quem tomava conta, tomava conta. Assim, normalmente, com a experiência que nós chegávamos, com 800 horas, já assim, a gente já tinha uma boa noção de como fazer, né? Apesar da adaptação, inclusive o pozo era diferente, né? Que é o pozo que nós chamamos por atitude, né? Mas com a experiência que a gente já vinha e treinamento do simulador, aí facilita muito. Mas vocês tinham 800 horas de caça, mas fora, fora, já tinha mais de mil horas ali, provavelmente. um pouco menos de mil horas, porque na academia, eu não me lembro ao certo, mas eu acho que era em torno de 140 horas que nós fazíamos. Não chegava a 200 horas. Mas já estava próximo a isso? Já era muito experiente? Já era. De voo era muito experiente, né? Era bastante. Chegar no espadrão de primeira linha com 800 horas, na aviação de caça, era chegar experiente. Você já tinha voado muito como estrutura nos espadrões de transição. Tá. Legal. Bacana. Bacana. Ribeiro, e como é que foi descobrir esse AMX, esse novo avião? Era um avião muito superior ao Chavante, até porque não dá nem para comparar, são conceitos, tecnologias, e propósitos distintos, mas qual foi a tua sensação de voar aeronave tanto na parte de performance quanto na questão do emprego ar solo? Porque um avião feito para isso, né, e você já vinha ali do primeiro do décimo voando muito baixo, sentindo exatamente, né, você não tinha, diferente de outros esquadrões que muitas vezes, na época, eu imagino o primeiro GDA, que a cabeça era mais defesa aérea, era um outro perfil de voo, com o Mirage 3, vocês tinham uma atenção mais voltada para o solo. Como é que foi essa transição, essa percepção para você? A transição, em termos de pilotagem, eu considero uma transição fácil, porque o avião ele é muito dócil. O A1, eu considero um avião de uma pilotagem muito fácil. Ele tem muito recurso que facilita a vida do piloto, né? a começar, por exemplo, o Redactplay. Tanto que no início, quando nós começamos a voar o... Eu falo isso para todo mundo, no início de 92, quando eu comecei a voar o A1, no simulador isso já foi visto. A tendência era eu querer olhar para baixo, para os instrumentos embaixo, por causa da adaptação ao Redactplay. E aí os instrutores falavam constantemente, não, esquece os instrumentos embaixo, foca nos instrumentos em cima, porque você, dali você vai usar para tudo. não é como um visor de emprego que usava nos aviões de antigamente, que você voava olhando para baixo e na hora do emprego você usava o visor. Você não voava sem o Redactplay. Dava até para voar, mas sem o Redactplay não se faz emprego. Então, para que você vai treinar sem o Redactplay se no dia que você precisar fazer o emprego, tudo que você precisa vai estar ali? Então, era assim, uma coisa que era muito marcante na formação era você usar os sistemas do avião. Então, essas facilidades que ele trouxe, por exemplo, outra coisa também, você falou em termos de altura de voo. Como a velocidade era muito maior, nós voávamos com 420 nós, 450 nós a baixa altura, nós não voávamos naquela teoria do pulando cerca. Era o que era previsto na época, a parte de segurança de voo já tinha progredido muito, então nós tínhamos um mínimo que nós podíamos voar e não baixava daquilo. Mesmo sabendo, numa situação real, o ideal é voar mais baixo, então numa situação real a gente faz o mais baixo se precisar. Mas até então a gente mantinha aquilo que estava previsto para o avião, principalmente na velocidade. Então, a adaptação nele não foi uma adaptação difícil nesses termos, em termos de pilotagem. Características dele que diferenciaram, que exigimos tudo a mais, era o que a gente chama da parte de pitopologia. Justamente para você gerenciar esses sistemas novos que entraram. Esse sim, exige um estudo maior, mas aí com a experiência daqueles que já estavam lá há mais tempo, pelo menos a minha turma que chegou em 92, nós tivemos muito apoio do pessoal que já estava lá, principalmente nesse período que nós ficamos sem voar. E aí eu acho que isso ajudou, ajudou a facilitar o entendimento de como é que as coisas funcionavam para fazer esse gerenciamento. em termos de emprego, é outra concepção, como você falou, nós temos um avião que te diz exatamente o que você tem que fazer e a hora que você tem que fazer. Basta levar o avião, por exemplo, no caso de um ataque, que ele vai dando o tempo todo o ponto de impacto onde a bomba cairia na informação do Redactesplay. basta você levar o avião mais estabilizado possível e esse ponto de impacto em cima do alvo. Porque quanto mais também você varia o avião, é computador, então é mais input que ele tem para ele ficar calculando onde é que esse ponto de impacto vai estar. Então, quando você não usa o sistema radar para você fazer o acoplamento do alvo ou os sistemas atuais do designador laser ou alguma coisa assim, então você, se vai usar o sistema do avião, como ele é computador, então quanto mais estável você tiver, melhor. É menos input para o computador que ela está mostrando uma coisa diferente do que aquilo que vai realmente acontecer com o armamento. Então, assim, era uma nova concepção, era, mas em compensação, ao mesmo tempo, nós tivemos que nos adaptar a isso, facilitou muito o meu emprego. Em termos de eficiência no acerto, a diferença era absurda. As nossas médias de erro, que a gente faz média de erro, com relação ao centro dos alvos, reduzia, assim, era uma absurda diferença para os aviões convencionais, os aviões que não usavam essa tecnologia. E se, por um lado, você tinha que voar mais alto, para uma questão de doutrina, de segurança de voo, por outro lado, o avião já tinha sistemas de autoproteção que não existiam no Chavante. São outras coisas que surgiram com ele. Por exemplo, o RWR, que vai te dando informação de radares o tempo todo. então, se vem um avião de defesa aérea e está te iluminando com o radar, ele vai dizer que tem alguém te iluminando. Então, o que a gente chama de consciência situacional, ela aumenta muito com esses recursos do avião. Então, esse é um fator. Você pode voar mais alto, o alto é 300 pés. O alto, nós estamos falando de 300. 100 metros. 100 metros. Há 450 nós. Mas, ele aumenta a segurança por causa dos equipamentos que ele tem. A consciência situacional é bem maior do que aquilo que a gente viveu na década de 80, até o final da década de 90. E, além disso, ainda foram implantados. Durante esse meu tempo, no 16, eu vivi as duas fases. Eu vivi o final da fase de implantação do avião e o início da fase operacional. Então, ao mesmo tempo que ali, por volta de 93, ao mesmo tempo que nós estávamos fazendo voos para levantar dados de desempenho do avião para comparar com aquilo que ele deveria estar apresentando, nós tínhamos que fazer voos que tudo nós anotávamos. Todos os parâmetros de motor, tempo de subida, tempo de aceleração. Então, nós tínhamos que anotar tudo. Isso tudo era parte de implantação. Então, nós fazíamos o levantamento e entregar ao pessoal da logística e aí, ia trabalhar os dados. Ao mesmo tempo que nós vivíamos isso, nós estávamos vivendo já a fase operacional. Ou seja, decolando de Santa Cruz com quatro aviões armados com bomba real, fazendo reabastecimento em voo em Anápolis para atacar estande tático em Caximbo. Fazia o ataque em Caximbo, voltava, fazia o reabastecimento em Anápolis novamente e voltava para Pozo em Santa Cruz. Isso aí dava 5 horas e 30 de voo. Então, nós já estávamos usando o avião nessa fase ali de 93, 94, já estávamos usando o avião naquilo que a gente achava que era o diferencial dele e deveria ser usado, que é voar com o máximo alcance e usando toda a tecnologia que ele tinha. E de autodefesa ainda teve. Depois, eu vi tudo isso entrando em operação. O avião, quando veio, ele não veio com o RWR, que é esse que mostra os radares que estão iluminando. Não veio com a SM, que é o interferidor. Inclusive, para lançamento de Chef Flair, também foi depois que chegou isso. Então, nós vimos a implantação de tudo isso e a criação das doutrinas, que não tinha. A parte de guerra eletrônica era muito teórica na aviação de caça. E muita coisa nós trouxemos da aviação de patrulha. Exato. Você quer falar que eles tinham, dominavam isso, porque era a rotina deles. Essa era a rotina. Do 16, qual foi o teu segmento? No 16, em 97, em 97, acho que até o final do 96, ainda estavam em dúvida de qual seria o próximo esquadrão de A1. Então, aonde seria colocado o A1. Aí eu lembro, na época, o pessoal mais antigo vai lembrar melhor disso, mas eu me lembro, chegaram a cogitar Porto Velho, Anápolis, foi cogitada, principalmente por ser uma região mais seca, para a parte eletrônica seria muito bom. É uma maravilha. E Santa Maria, apesar de ser um lugar mais úmido, mas era um lugar que tinha necessidade de fazer a transição dos chavantes. Porque os chavantes estavam muito antigos e estava cada vez a disponibilidade caindo mais. Então, existia essa ideia também de substituir os chavantes e colocar o A1. E aí começou a definir o que seria Santa Maria e começou um processo para preparar a baseada de Santa Maria para receber o avião. No meu caso específico, eu estava no meu sexto ano de Adelphi. Então, normalmente, nessa faixa, era a faixa que você vai contribuir de alguma maneira. Você sai do esquadrão e vai para Natal para ser instrutor do curso de caça ou vai para a academia. Só que nessa época, tinha que implantar o avião no sul. Então, o que foi feito a decisão na época? Pega os pilotos que estão nessa faixa, que já são instrutores do avião, que já têm uma experiência boa, e transfere para Santa Maria. Então, eu e o, na época, era o capitão Eduardo, os dois éramos capitães, fomos transferidos do esquadrão Adelphi para o terceiro do décimo, para implantar o avião no terceiro do décimo. Alguns pilotos do terceiro do décimo já tinham feito o simulador e, inclusive, já tinham voado, começado o voo no dezesseis. Eles foram para o dezesseis durante um período e alguns começaram a voar, inclusive, no dezesseis. Então, quando nós fomos para lá, já tinham alguns pilotos que voavam, mas o básico do avião, e tinham vários pilotos para formar. junto conosco, comigo e o capitão Eduardo foi também, na época, o capitão Mangriz, que já tinha sido do esquadrão. No quinto ou sexto ano dele, ele tinha ido para Natal para dar instrução e aí foi chamado para ajudar na implantação no terceiro do décimo. Inclusive, ele já tinha sido do terceiro do décimo. E aí, nós fizemos a implantação. Chegamos em Santa Maria em 98, implantamos o esquadrão, formamos todos os pilotos, todos os pilotos que já estavam lá, formamos todos em todas as missões. o que, assim, a carga foi grande, a quantidade de hora que nós voamos dando instrução foi uma quantidade grande. Só que nós não tivemos dificuldade, porque aquele grupo de pilotos que estava lá não tinham pilotos novos. É diferente você receber piloto novo num esquadrão para você formar um piloto sem experiência. Você estava pegando pilotos que já tinham grande experiência, já eram estrutores, eram eles que tocavam a instrução no terceiro do décimo e nós estávamos convertendo operacionalmente aqueles pilotos a pilotos de A1. Então, assim, a adaptação deles foi muito rápida. Até com relação à missão de reabastecimento em voo, que eles não faziam, não era a missão do terceiro do décimo, mas até o reabastecimento em voo, em função da experiência que eles tinham, também foi uma adaptação rápida. Então, depois do 16, o primeiro lugar que eu fui foi para o esquadrão Centauro em 98. No final de 98, eu e o capitão Eduardo fomos para Denver porque estava no final do desenvolvimento do simulador do A1, do treinador de procedimento do A1. Então, nós fomos para lá porque tinha uma parte de recebimento, desculpa, eu não comentei. Para Santa Maria, no 16, nós voamos o primeiro e o segundo lote. Santa Maria entrou o terceiro lote, ou seja, que era um outro avião, era o mesmo avião com algumas coisas diferentes. Então, nós tivemos também que nos adaptar ao terceiro lote quando nós fomos para lá. E aí, nós participamos no final de 98 desse desenvolvimento do simulador em Denver e quando nós voltamos, o que eles fizeram? Decidiram implantar o avião, o A1, no pôquer. Como eu e o Eduardo já tínhamos sido pilotos do pôquer, eles pegaram nós dois, transferiram para o pôquer no início de 99 e trouxeram outros dois pilotos para o Centauro para continuar a instrução no Centauro. E nós dois iniciamos tudo de novo, toda a implantação no primeiro do décimo. Aproveitamos a experiência que nós tínhamos tido do 16 e do terceiro do décimo e fizemos a mesma coisa no pôquer. O que também, como eu falei do terceiro do décimo, também foi fácil, porque era a mesma coisa. Eram pilotos já com muita experiência, já eram estrutores no chavante, bastava só fazer a conversão e eles começarem a voar o A1. Uma dificuldade que nós tivemos lá no início, que houve essa transição mas nós não tínhamos equipamentos de censureamento remoto para botar no A1. Isso foi um calcanhar de Aquiles no começo, porque ele ia usar o pallet ali. Isso, então. O pallet já foi assim, já foi correndo para não perder a operacionalidade. Descobriram que existia esse pallet, que foi comprado durante a certificação, estava na Embraer, lá, está tudo na Embraer, e aí nós trouxemos tudo para o primeiro do décimo e nós tínhamos um grupo, que era o grupo de eletrônica nosso lá, que era fantástico. Fantástico. Arjonas era um deles. Arjonas era o... era o... era o... assim, era o... mentor de tudo. Foi o que ele fez com esses pallets. Ele, inclusive, fez a adaptação das câmeras que nós usávamos em inglesas, que era da época da Segunda Guerra. Ele adaptou a esses pallets para a gente poder continuar fazendo reconhecimento tático durante um tempo. Depois teve a transição para um pod, que era o pod GESP, que já foi desenvolvido, mas muita coisa foi colocada nesse pod GESP. Eram as mesmas câmeras que era o Chavante, né? A mesma coisa era da Segunda Guerra, o inglês. E depois, eu já não estava mais lá, outras coisas que aconteceram, que era o pod Viacom. Nesse tempo em que eu fiquei fora do primeiro do décimo, e até eu retornar como comandante, algumas outras coisas aconteceram, né? Sempre, assim, em função de muito trabalho desse grupo e dos pilotos e pessoal graduado que estava lá. Essas adaptações de sistemas, né? O Viacom era uma coisa que ninguém conhecia. Ele simplesmente fez uma engenharia reversa em um dos pods, entendeu como é que funcionava e montou o outro para poder voar. É que o pod Viacom ele veio da Marinha, do A4, quando a Marinha comprou do Pite, tinha areia do deserto ainda, tinha filme jogado lá dentro, mas o cabeamento estava podre e não tinha manual, não tinha nada, né? Aí descobriram que tinha isso lá. A Marinha cedeu, e aí foi o trabalho desse grupo que fez o Viacom. Ele voou durante algum tempo, né? Na minha época, quando eu entrei nos padrões, ele ainda chegou a voar mais um tempo, só que era um equipamento muito antigo e aí a gente, assim, não aproveitou muito essa parte, mas ele serviu de exemplo para outras coisas depois. Então, voltando lá em 99, nós voamos no... fizemos a implantação no primeiro do décimo e em 2000 o padrão já estava operacional, né? Estava com praticamente todo mundo formado e só que aí em 2000, final de 2000, eu fui convidado para ser... Olha, o vai e vem de esquadrão de A1, né? Eu fui convidado para ser o Operações do terceiro do décimo grupo de aviação. Era o Coronel Cacé na época e aí eu volto para o Esquadrão Centauro. Agora já como Operações, já como Major... Isso, como Major e como Operações. O Esquadrão já estava voando operacional, nós já fazíamos algumas missões assim mais longas, né? Reabastecimento em voo o tempo todo e uma coisa que aconteceu nessa época, nos primeiros dois anos que eu fui em Operações do terceiro, né? No comando do Tenente Coronel Cacé. Nós não voávamos o Revo no Boeing porque quando nós começamos a voar o Revo no Boeing na década de... No início de 90, né? Deve ter sido ali em torno de 92, 93, eu não me lembro bem. Nós tivemos vários incidentes, né? Com a cesta do Boeing, que era uma cesta que era muito dura, né? Então, quando a cesta batia no avião, o avião é de material... Composto, né? Material composto, então ele segurava. E até, eu lembro que a velocidade é maior na hora que você está fazendo o reabastecimento e voo no Revo, né? Então, você chegar, quando você ia aproximando da cesta, ela era puxada pelo fluxo do ar do avião, né? E às vezes, dependendo da... Você tinha muita turbulência, ela vinha e batia no avião. E toda vez que batia, era um prejuízo, porque tinha que trocar a porta, fazer serviço na porta. Então, na época, verificou-se que era melhor fazer no 60 e 30, apesar das características do Revo 60 e 30 com velocidade menor, né? A altitude mais baixa, né? Para fazer o Revo, mas optou-se em só fazer no 60 e 30. E nós nunca mais fizemos o reabastecimento no Boeing. Quando nós... Quando nós estávamos... Quando eu estava de Operações 3º do 10º, ali em 2001 ou 2012, eu não me lembro ao certo ano, o comandante do Boeing, na época, ele foi fazer uma manobra no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, e aí ele perguntou por quê. E aí nós contamos a história. Eu era o Operações do 3º do 10º do grupo de aviação e o Mangris, que também tinha muita experiência, era o Operações no 1º do 10º. E aí ele perguntou o que a gente achava. Nós falamos, hoje em dia, com a experiência que os pilotos têm, dependendo da técnica que se use para fazer o reabastecimento, eu acredito que daria para fazer. E aí, naquela mesma semana da manobra dele, foi acionada a 3ª APA e falou com o Congar, que falou com o EMAER, liberaram para que nós fizéssemos um voo. E aí nós fizemos uma análise de qual seria a melhor maneira de fazer e fizemos o voo. E fizemos o voo e não teve problema nenhum. Não bateu a cesta. Nós mudamos um pouco a técnica. ou redefinimos a técnica de como fazer, para evitar que essa cesta viesse tão rápido e batesse no avião. E se mostrou eficiente porque durante muito tempo nós não tivemos um incidente de novo com a cesta. Ah, que legal. Depois passou a ser uma estatística normal como tinha do C-130. Então nós retornamos os voos nessa época no Boeing. Foi justamente nessa época de 2001 e 2002. Então, em 2002, você era operações do 3º e do 10º. 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 Tá. E, bom, aí terminado isso teoricamente eu teria que sair para aguardar a minha vez de comando. Só que o coronel quintiliano, o tenente coronel quintiliano, ele assumiu o comando e assumiu o comando do 3º e do 10º. E aí ele perguntou se eu não queria ficar com a operação mais de dois anos, né? Eu sei que muita gente para baixo estava naquela expectativa, mas para mim era uma oportunidade de continuar voando, né? E eu, assim, eu sentia que com a minha experiência eu ainda tinha muito para contribuir. E aí foi o que aconteceu. Ele me chamou para ser operações do 3º e do 10º. E eu diria que esses dois anos, né? 2003 e 2004, foram dois anos, assim, muito intensos em termos operacionais. mas muito intensos. Porque nós fizemos muita... Ele entrou, com toda a experiência dele, com a bagagem dele, ele já entrou com alguns objetivos. Era aproveitar ao máximo a autonomia do avião, ao máximo a autonomia do avião, porque era um avião que dava essas condições para a gente. Era usar ao máximo todos os sistemas dele de emprego. A gente era muito focado na utilização do CCIP, que nós chamamos, né? Que é o Impact Point para fazer o lançamento. E tinha um outro sistema que poderia ser usado, que é o que é chamado CCRP Offset. Você não tem o radar, mas você usa o sistema usando as informações de inercial e assim vai. E aí ele entrou com esse conceito, né? E aí nós iniciamos uma série de planejamentos para realmente que o esquadrão crescesse operacionalmente, né? Mais do que já estava. Até porque ali o italiano, ele já tinha participado de todas aquelas guerras nos Balcãs, aquelas intervenções. Então, assim, ele já tinha provado o valor dele em combate, né? E isso foi uma das coisas que fez com que o Coronel Quintiliano, na época, o Coronel Quintiliano, ele viesse com esse conceito, né? Porque, inclusive, o italiano, ele fazia voos longos. Exato. Era um tipo de seis horas, coisa assim. Isso, era, né? Então ele já fazia voos longos. Inclusive, há pouco tempo atrás, eu tive... o Brigadeiro Quirico me mostrou umas marcas que tem de um coronel italiano. É a quantidade de missão real. Eu não sei se você já teve a oportunidade para ver isso, mas ele tem essas marcas, né? Quais são os recordes que existem na aeronáutica militar italiana, né? Então ele tem quantidade de missão real. Eles têm dois rankings lá, os mais voados e os mais voados em combate. Em combate, é. Eu acho que um dos mais voados em combate tem quase mil em combate. Eu acho que quase 4 mil de AMX. É um absurdo. E se você for ver em termos assim de missão mais longa feita, não sei, é o mesmo piloto. Então ele foi o cara que, assim, ele despontou porque começou desde lá de trás, ou seja, ele viveu a vida inteira voando o A1, né? Então eu acho que isso aí também contribuiu, né? Essa fase do A1 na Itália também contribuiu para que aqui no Brasil o Centauro ele desse uma... assim, tivesse um upgrade na parte operacional. Ó, que interessante. Que interessante. E ali, aí aproveitando esse... justamente essa vontade de explorar mais as capacidades operacionais no AMX, vocês seguem para aquele voo do recorde, aquele voo das 10 horas e 5 minutos de versão. Pouco, 5 minutos. É, mas tinha que entrar os 5 minutos. Tinha que ter os 5 minutos. Estavam lá. Estava previsto. Estava previsto. Aquilo ali surgiu nessa concepção dele, né? A ideia inicial era um voo de Santa Maria para Natal. Então, nós iríamos decolar de Santa Maria, fazer uma missão, simulando uma missão real, com um trecho a baixa altura chegando a Natal, com o reabastecimento próximo ali de Santa Cruz e um ataque no estande tático de Macharanguape em Natal. Essa era... E quando nós fizemos o planejamento, esse planejamento ele estava dando em torno de 8 horas e alguma coisa. Eu não lembro exatamente, mas era, assim, foi um cálculo feito, um levantamento feito, assim, superficial, porque isso aí era em torno de 3 meses antes do voo. Caramba! É, foi feita uma análise meteorológica, depois eu vou entrar em detalhes do planejamento. Mas foi feita uma análise meteorológica, qual seria a melhor época da gente fazer esse voo, né? E aí dava em torno disso, entre 8 e 8 horas e 30. Essa missão foi levada para a terceira FAI, para conhecimento da terceira FAI, que incentivava esse tipo de coisa. O comandante da terceira FAI era o Brigadeiro Sandin, na época, então Brigadeiro Sandin, e ele perguntou para o Coronel Quintiliano qual seria a possibilidade do A1 fazer um voo um pouco mais longo, se o A1 teria condições. E aí explicou o motivo, que o recorde de permanência no ar na aviação de caça brasileira era de 9 horas e 35, se não me engano, do F-5. Então ele queria saber se teria condições de bater esse recorde do F-5, já que ia fazer uma missão tão longa. E aí o Coronel Quintiliano, aproveitando essa deixa, quando ele voltou, ele falou, não, então vamos mudar o planejamento. Então ele resolveu fazer um voo que explorasse os extremos do país, para mostrar a capacidade do avião. então nós estávamos no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, e ele queria chegar à fronteira do Suriname, Guiana Francesa, para depois ainda posar em Natal. Ou seja, que não é uma coisa perto, uma coisa distante. E aí ele falou mais ou menos o que ele queria, só que aí nessa hora nós tiramos a parte de armamento real e optamos por fazer um ataque simulado. Ah, porque inicialmente seria com bomba real. Seria com bomba real em Natal. E aí como ia atravessar o Brasil inteiro e já chegaria lá em Natal por aproximadamente 10 horas, então aí nós tiramos isso e resolvemos mudar o planejamento. E foi aí que veio essa ideia de fazer o planejamento saindo de Santa Maria, fazendo um reabastecimento em Cuiabá, um ataque simulado em Santarém, um outro reabastecimento em Paritins, fronteira surinâmica guiana-francesa, baixa altura, e contornava o cabo Orange, extremo do litoral norte do Brasil, Macapá mais um reabastecimento e voltava para, e posava em Natal. Como eu te falei, nós estávamos ali com dois meses e meio antes do voo. Então na hora de sentar para fazer o planejamento, que passou a ser uma coisa bem mais complexa, que nunca tinha sido feita, então nós dividimos o planejamento em três partes. O planejamento operacional que nós faríamos toda a preparação, por exemplo, combustível, reabastecimento, onde seria feito, qual tipo de emprego que se usaria para o objetivo que foi definido, que seria a pista lá de Santarém, o aeródromo de Santarém, onde seriam os melhores pontos para fazer o reabastecimento. e essa era a parte operacional, e sempre com a segurança de voo junto. A outra linha que nós adotamos de planejamento seria o logístico para fazer os levantamentos de dados do avião, não combustível, porque a gente sabia já que dava, mas teria que ver, por exemplo, o óleo, se a quantidade de óleo no motor seria suficiente, se teria algum problema de oxigênio. Isso aí foi feito um trabalho do Esquadrão de Suprimento e Manutenção lá da Base Santa Maria junto com o Parque do Galeão. Inclusive, alguns dados que nós precisávamos, nós passamos para o Parque do Galeão. Na época, o Brigadeiro Javós, hoje o Brigadeiro Javós, que ele trabalhava no Parque do Galeão, ele montou a equipe dele e viu que não teria problema. Então, ele deu o aval para que o voo fosse feito em termos logísticos também não teria problema. E o último, que era o físico e fisiológico, que é uma preocupação. Um voo de 10 horas é uma preocupação grande. Se não voo comercial, já cansa, né? Um assento ejetável, você nem levanta mais ainda. Aí você tem que tentar imaginar. Por isso que eu falei que o segurança de voo, ele trabalhou o tempo todo nos três. Era o capitão Bacilar, na época. Ele trabalhou nos três. Ele trabalhou na parte operacional, no planejamento, na parte logística e trabalhou junto com o médico do esquadrão, que era o capitão Jordão. E o capitão Jordão, ele se baseou num trabalho que existia na época, eu acho que era um artigo que tinha, que tratava daquela síndrome da classe econômica, que é um problema de circulação que acontece quando você voa muito tempo dentro de um avião, principalmente na classe econômica, você tem pouco espaço para você melhorar a circulação sanguínea. Então, eles fizeram um trabalho sobre isso. E aí estudaram o que poderia ser feito ao longo do voo. Primeiro, para cuidar da circulação. O que poderia ser feito? Então, de ir, inclusive, no avião, ver o que tinha que fazer, o avião Anacele, apesar de ser um Anacele de avião de caça, mas ela comporta que você faça alguns alongamentos, sendo que algum deles, você obrigatoriamente teria que acionar, colocar o pino do assento. Você teria que se desamarrar e colocar o pino do assento. Aí a segurança de voo, ok, como é que vai fazer isso para não ter problema nenhum? Então, tudo foi amarrado. Quando ia fazer determinadas coisas que tinha que se desamarrar, ia pinar o assento para se desamarrar, aí tinha que avisar para o outro piloto. Por quê? Porque aí o outro piloto lembrava de cobrar depois caso esquecesse de tirar o pino. Ainda mais num voo longo, né? A gente não está num checklist normal, não é uma rotina. Vocês não fazem nunca isso. Aí a gente tinha que criar alguns mecanismos para aumentar a segurança, né? Porque a gente saiu daquele perfil normal de voo que nós estávamos fazendo. E aí isso foi feito. Foi feito esse trabalho, esse trabalho, assim, da análise física e fisiológica, inclusive até sobre as necessidades, né? A alimentação, um monte de coisa foi estudado e aí durante esses dois meses que nós tivemos aí de planejamento, tudo isso foi analisado, parte de meteorologia, análise intensa sobre como ia estar todo o voo. E até eu, eu não falei até agora, né? Até eu e o capitão Cábsas, que voou comigo, era o piloto do outro avião, quando nós chegamos no dia do briefing para o voo, nós já sabíamos a missão toda. Nós já sabíamos de cabeça tudo o que ia acontecer. O briefing foi mais para relembrar operacionalmente para a saída, porque o voo todo a gente já tinha todo ele na cabeça. O coronel Quintiliano, ele não... Não. Não participou? Ele participou. Ele participou. De tudo. Planejamento, tudo. Só que ele optou por ele não fazer. Ele queria que fosse eu, que era o Operações, e que um segundo piloto com experiência para já haver... Sua continuidade. Eu e ele tínhamos, assim, ele tinha mais experiência do que o, mas nós estávamos mais próximos. Então, ele queria que tivesse alguém que ainda fosse ter mais tempo nos padrões operacionais, para se tivesse que organizar alguma coisa parecida, já entrava alguém mais novo. Por isso que foi o Capitão Cábsas. Acho que ele era mais novo, mas era um piloto com muita experiência na aviação de caça. Então, ele entrou também. Durante esse planejamento, uma das coisas que a gente também tomou cuidado é que o voo não se tornasse monótono. Então, se você pegar o planejamento do voo, você vai ver que, no máximo, de três em três horas, eu acho que nem isso, de duas horas e meia, duas horas e meia, nós estávamos fazendo alguma coisa diferente. Então, por exemplo, a decolagem. Agora, com relação ao voo, nós decolamos sete horas da manhã, o briefing ainda foi de madrugada, decolamos sete horas da manhã de Santa Maria. Aí, fomos em direção a Cuiabá. Aliás, desculpa, do planejamento, você vê, nós organizamos tudo, mas eu esqueci de falar daquelas coisas que acontecem que você não espera. Quando faltava, eu acho que uns dois dias para a missão, nós recebemos a informação de que um dos boings, porque um deles faria Cuiabá e Parintins, e o terceiro faria Macapá. Nós recebemos a informação que o segundo Boeing não ia poder fazer a missão. Porque ele tinha sido acionado para fazer um resgate fora do Brasil, no exterior, de um acidente que houve na ONU, onde estava envolvido o Sérgio Vila de Mello. Isso, é, a morte do... E aí eles foram para resgatar. Então, nós não tivemos o... Nós não tínhamos o segundo Boeing. Nós chegamos a pensar em incluir o C-130, o KC-6030, mas aí teria que mudar algumas coisas do planejamento. E aí eu liguei para o Operações do Boeing, para conversar sobre isso, o que poderia ser feito. Operações era na Major Parente, que também era da minha turma. E aí, conversando, ele falou, não, nós já fizemos aqui, recalculamos, a gente tem condições de fazer com o avião só. Então, ou seja, foi um estresse ali de umas 4, 5 horas, mas eles, quando souberam que não iam ter o segundo avião, eles mesmos já tomaram a iniciativa de fazer todos os cálculos para botar, para fazer os três de reabastecimentos em voo. Então, fecha parênteses, voltamos ao voo, fomos para o primeiro reabastecimento. O primeiro reabastecimento é sempre aquela expectativa, você pode conversar com qualquer piloto, que quando você chega para fazer o primeiro contato, você sempre fica na expectativa se vai ter turbulência, se não vai, se a mangueira vai estar parada, estabilizada. E para a nossa sorte, estava tudo tranquilo. Então, cada um fez o seu contato nas... É simultâneo? É, simultâneo. Cada um fez o seu contato, abasteceu, acabou o abastecimento, nós abandonamos o reabastecedor e aí saímos de Cuiabá e fomos para o ataque em Santarém. Como eu falei para você, que nós de duas horas e meia ou três horas, três horas, nós fazemos alguma coisa para quebrar a sequência, nós aproveitávamos para trocar a liderança do voo. Porque normalmente o desgaste do ala é bem maior do que o do líder. Ainda mais no terceiro lote que você tem o piloto automático. Então, o ala para manter acompanhando, ele tem que estar o tempo todo focado no líder. É lógico que pela distância da formatura tática que nós utilizamos, ele fica confortável. Mas, de qualquer maneira, para um voo de dez horas é desconfortável. Então, nós fizemos de tal maneira que de tempos em tempos nós trocássemos a liderança. E aí saímos desse reabastecimento, fomos de direção a Santarém. Umas 50 milhas de Santarém nós fizemos uma navegação a baixa altura. Toro de 300 pés, 450 nós. Fizemos o ataque em Santarém. O ataque teve sucesso. Nós não lançamos bomba, mas pelas imagens da filmadora do avião. Depois faz a crítica a vídeo e você vê onde o piloto teria lançado e como é que teria sido feito. Qual seria o resultado? Sem considerar outros problemas que possam acontecer. mas pela crítica vídeo que nós chamamos teria tido sucesso. E dali nós fomos de Santarém do ataque nós fomos para Parintins. Em Parintins nós fizemos o segundo reabastecimento e quando nós abandonamos, quando nós íamos abandonar para ir para a fronteira do Suriname, o Boeing informou que ele teria que fazer um pouso para reabastecimento em Belém. E que pelos planejamentos dele daria tempo dele pousar, reabastecer e voltar para Macapá que era o último ponto no horário previsto. Só que nós chegamos à conclusão eu e o capitão Carlos que começam a aparecer outras variáveis que não vai depender do Boeing. Como por exemplo um problema qualquer de tráfego aéreo que aconteça no caminho que atrase a chegada deles ou atrase a saída. Um problema no reabastecimento no solo. Então o que nós fizemos? Nós decidimos cortar a parte da navegação isso em voo. Nós replanejamos em voo. Ao invés de ir para a fronteira do Suriname nós fomos direto para a fronteira da Guiana pegando desde o início desde a parte oeste da fronteira da Guiana cortamos aquele trecho do Suriname e com isso no voo autante nós reduzimos a velocidade. Por quê? Porque senão nós chegaríamos mais cedo naquele ponto. E aí reduzindo a velocidade nós estávamos economizando combustível. E aí fizemos tudo isso com uma economia maior de combustível mantivemos o trecho da fronteira da Guiana francesa toda a baixa altura por cima do rio Oiapoque até uma das coisas interessantes algumas marcas interessantes desse voo. Primeiro é você cruzar o Equador isso é uma das marcas. Segundo é você chegar no Oiapoque chamar a rádio e aí quando a rádio respondeu eu falei para ele que era o Centauro proveniente de Santa Maria no Rio Grande do Sul com destino a Natal no Rio Grande do Norte aí houve um silêncio no rádio aí depois ele autorizou o sobrevoo falou que não tinha tráfego nenhum nós fizemos a passagem por cima lá do Oiapoque isso a baixa altura fomos até o Cabo Orange que a chegada ao Cabo Orange é uma coisa assim que até hoje eu lembro é uma coisa para quem não conhece poucos têm oportunidade de conhecer é um lugar polindo naquela onde desemboca ali muito bonito aí contornamos o Cabo Orange e subimos para Macapá para fazer o último reabastecimento e aí aquela sensação de o Revo vem não vem vou conseguir isso e aí nós tem aquela frequência tática que você muda para poder falar com o Revo aí nós chamamos a primeira nada a segunda nada mas nós ainda estamos longe aí quando nós íamos chamar a terceira nós já vimos o Boeing no sentido contrário isso bem distante nós vimos que o Boeing não é pronto aí relaxamos porque a nossa preocupação era ter que pousar ou ali em Macapá seria um problema enorme para trazer toda a infraestrutura para tirar o avião de lá ou em Belém mas aí o Boeing veio nós reunimos com ele fizemos o último reabastecimento e dali o previsto era seguir para Natal com o Boeing nos acompanhando e quebrando a sequência novamente em Fortaleza nós descemos para a baixa altura e fizemos de Fortaleza até Natal pelo litoral a 300 pés para também quebrar a sequência na chegada e aproveitar e ver a paisagem isso porque aí já está e foi ali próximo de Fortaleza que nós quebramos o recorde que foi outro momento marcante que eu estava acompanhando as 9h35 e aí quando passou das 9h35 eu dei os parabéns para o CABZAS que era o parabéns acabamos de quebrar o recorde nacional de permanência no ar e aí fomos só que nesse caminho a ideia era chegar em Natal com o Boeing e fazer uma passagem com o Boeing só que mais um imprevisto houve aquele acidente do veículo lançador de satélite em Alcântara e aí quando nós passamos por Alcântara ele foi acionado o Boeing para prestar socorro em Alcântara então nós tivemos que cancelar essa parte dele ele voltou para Alcântara e ele foi assim uma apesar de toda adrenalina e a satisfação de estar fazendo o voo mas foi um momento chato que quando o controlador informou para a gente que era acidente e para tirar o Boeing da missão a gente já viu que alguma coisa séria tinha acontecido isso é algo real então a gente já viu que era alguma coisa séria então isso aí quebrou um pouco mas nós mantivemos a missão e você perguntou se o coronel Quintilhano tinha participado da missão nesse tempo que nós fizemos todo esse voo pelo Brasil inteiro ele decolou ele num avião mono e um outro biposto com o Major Bastos eu não lembro agora que era o outro piloto eles decolaram foram até Santa Cruz pousaram em Santa Cruz fizeram um planejamento de tal maneira que eles chegassem no Forte de Natal no mesmo horário que nós estivéssemos chegando eles já sabiam a hora que nós íamos chegar lá então eles fizeram um planejamento para eles chegarem lá junto então eles decolaram de Santa Cruz foram para lá nos aguardaram quando nós chegamos eles nos acompanharam numa formatura mais aberta nós fizemos uma passagem baixa em Natal e aí pousamos aí depois do pouso que a gente olhou lá o avião indica quanto tempo fez 10 horas por isso os 5 minutos 10 horas e 5 tanto que no início alguns colocaram 10 horas eu falei não 10 horas e 5 e eu tenho a foto do painel do avião informando que eram 10 horas e 5 de voo aí fizemos o pouso o pessoal já estava aguardando lá para nos receber o brigadeiro Sandin que tinha dado essa sugestão no início na hora ele ligou aí para dar os parabéns para mim para o capitão e ele falou que ele acompanhou o tempo todo pelo sindacta pelo controle ele foi vendo a evolução ele acompanhou o voo todo nós estávamos aqui o tempo todo acompanhando vocês torcendo finalmente chegamos em Natal e cumprimos o voo das 10 horas agora duas coisas e alimentação a bordo foi como? alimentação primeiro o que eles chegaram à conclusão é que nós não deveríamos mudar a nossa alimentação normal para fazer o voo mas assim deveria de estar determinadas coisas que pudessem estimular principalmente o intestino então foi isso que nós fizemos e para a alimentação em voo quando o médico fez aquela avaliação para a parte eu falei circulatória eles também fizeram um levantamento do que seria o ideal de alimentação para o voo uma das coisas principais era a hidratação teria que hidratar bastante porque o desgaste seria grande mas ao mesmo tempo a preocupação de não exagerar mas foi feita uma alimentação pela base o rancho da base acompanhada pelo nutricionista e pelo médico do esquadrão e foi o que nós usamos durante o voo todo é o famoso lanchinho de bordo mas era um lanchinho de bordo preparado para 10 horas mas você não tinha só o lanchinho de bordo o Carlos ficou sabendo só durante o voo eu particularmente eu levei alguma coisa a mais e durante o voo para quebrar a adrenalina do voo tinha um leite chocolatado tinha alguma outra coisa e eu mostrei para ele ele ficou muito chateado porque ele estava com o lanche na base dentro do avião mas assim eu deixei para o final do voo para não ter problema não correu o risco não podia correr o risco tá certo e poucos meses depois quando vocês realizam esse voo que foi em agosto poucos meses depois vocês tem o acionamento da operação princesa dos pampas isso isso aí foi a princesa dos pampas foi em novembro esse voo foi em agosto e serviu de preparação você sente isso ou não precisaria para esse voo não precisou porque nós não precisamos nós não partimos de Santa Maria para fazer a missão poderia até fazer usando um planejamento para isso poderia até fazer com um pouso depois talvez ali em Manaus só que aí entram outros fatores que era uma missão real tinha que destruir a pista que eu vou comentar um pouco sobre isso e tinha o problema da meteorologia então você imagina nós saímos do Rio Grande do Sul com avião armado cruzar o país todo para chegar lá e estar com a meteorologia ruim e pior às vezes até Manaus com meteorologia ruim também então vários fatores nos levaram a nós não a terceira força aérea que foi quem fez a concepção do voo nós fizemos o planejamento final mas a decisão de botar em Manaus isso aí veio de cima e também tinha a participação do grupo de caça nós usamos cinco aviões nossos quatro monos monoposto e um biposto e o grupo de caça estava com cinco cinco F-5 e para o F-5 teria que ser feito partindo de Manaus então nós optamos por vários fatores a força aérea optou por vários fatores de decolar de Manaus fazer a missão a partir de Manaus e aí nós deslocamos para lá fizemos toda a preparação a missão ela foi concebida porque tinha uma pista na cabeça do cachorro no norte da Amazônia fronteira com a Colômbia bem do lado da Serra do Caparro o Serro Caparro que eles chamam que é uma serra muito alta que tem e fica bem bem no extremo bem próximo à fronteira com a Colômbia e essa pista ela foi construída eu acho que na década de 90 para a da mineração e aí foi usada durante uns tempos depois abandonou e aí começaram alguns informes para a Polícia Federal informando que aquilo ali estava sendo utilizado para outros fins para nós só chegou um extrato o extrato é que aquilo ali poderia ser usado para narcotráfico poderia ser usado para contrabando e poderia ser usado inclusive para as Farc e eles tinham reportes da região de que isso estava acontecendo a Polícia Federal já tinha ido lá algumas vezes para destruir a pista usando o que eles tinham a disposição deles de explosivo passava tempos eles eram acionados de novo porque estavam utilizando a pista novamente e aí surgiu essa ideia de consultar a Força Aérea se não haveria possibilidade de interditar a pista de vez usando armamento armamento aéreo e aí foi isso que foi feito consultaram viram que não tinha problema nenhum é lógico alguns aspectos de segurança principalmente o que nós chamamos de rescaldo alguém tem que ir lá e ter certeza que não vai ter ninguém nem nada que possa atrapalhar a missão ou causar algum dano e aí foi montada toda uma infraestrutura para esse voo o envolvimento como eu falei foi do terceiro e do décimo com cinco aviões mas quatro realizaram a missão um ficou de reserva e o grupo de caça com cinco aviões também sendo com um ficou de reserva isso com bombas de 500 quilos duas bombas de 500 quilos cada avião é muito pesado então ele vai pesado ele muda muda bem a característica de voo dele é o que nós estávamos conversando até antes esses aviões eles têm um impulso muito grande mas você sente na manobrabilidade dele em relação ao motor não sente tanto mas na manobrabilidade dele você sente então além dos esquadrões de caça nós tínhamos o C-130 que fez o reabastecimento próximo a São Gabriel da Cachoeira uma curiosidade por que não São Gabriel da Cachoeira que apesar de ele ficar muito mais perto do objetivo nós não tínhamos uma base de apoio naquela época a base de apoio foi criada depois hoje em dia se nós tivéssemos que fazer uma missão dessa você desloca todo mundo ao invés de ir para Manaus você vai para Caiximbo não, Caiximbo não para São Gabriel da Cachoeira São Gabriel da Cachoeira e de lá você parte para a missão mas naquela época não tinha aí você teria uma infraestrutura muito grande para levar para lá sendo que Manaus atenderia então o C-130 ficou ancorado como nós chamamos em São Gabriel da Cachoeira e aí nós o voo era para fazer um reabastecimento na ida fazer o ataque outro na volta e voltar o A-1 ele teria condições de voltar direto para Manaus sem reabastecimento só que já que tinha o reabastecimento é mais um treinamento e nós aproveitamos e fizemos além do C-130 nós tivemos também o R-99 então todo o controle da missão foi feito pelo R-99 então nós saímos primeiro os A-1 decolamos aliás a missão ia ser feita num dia não me lembro certa data mas seria feito num dia preparamos tudo nesse dia a meteorologia ficou ruim nós tivemos a informação do pessoal do helicóptero que estava lá também que era o pessoal do rescaldo junto com a Polícia Federal para ver se não tinha ninguém e aí no primeiro dia a meteorologia estava ruim nós abortamos a missão e aí no segundo dia nós fizemos a missão e aí decolamos fizemos o reabastecimento os 4 a 1 e fomos para o ataque seguido pelos F-5 já não era mais aquele conceito de ataque em esquadrão todo mundo junto em contato visual era o que se usa hoje em dia a separação era com o controle aéreo no R-99 mantendo a separação de todo mundo todo mundo sabe onde todo mundo está e aí não tem problema e aí fomos fizemos o ataque como tinha esse controlador que era o do rescaldo ele é que liberaria nós fizemos contato com eles eles deram aval para o ataque e aí fizemos o ataque com os 4 aviões o Coronel Quintiliano era o líder do voo foi o primeiro a atacar eu não lembro ao certo mas tinha na missão ainda o Capitão Franco o Tenente Wilson o Major Bastos e o Capitão Bacelar dois ficaram e os outros 4 foram e eu era o número 3 aí durante o ataque quem vinha atrás via o que estava acontecendo então quando nós recuperamos nós vimos que o objetivo de interditar a pista tem até fotos sobre isso ele já tinha sido cumprido e além disso ainda vinham os F-5 atrás também para lançar mais 8 bombas em cima da pista primeiro foram uns a 1 então primeiro foram uns a 1 e aí depois disso recuperamos fomos para São Gabriel da Cachoeira fizemos o reabastecimento e voltamos para Manaus como eu falei foram os 2 anos intensos operacionalmente lá do 3º e do 10º que quando chegou nessa missão foi uma coisa muito natural apesar de tudo todo o envolvimento das coisas possibilidades das coisas que poderiam acontecer foi uma coisa muito porque é uma missão real você tem uma condição ali que ela está fora do padrão Ribeiro e aí saindo do Centauro em 2004 final de 2004 2005 você tem a sua ECMAR e aí sai do Rio de novo volta para Santa Maria agora no 1º do 10º isso volta para Santa Maria aí voltei para o meu esquadrão de origem que era eu comecei a minha carreira operacional no 1º do 10º e estava voltando para comandar o 1º do 10º ficou quase quase o lema do esquadrão primeiro e último foi o teu primeiro esquadrão e o último operacional mas foi assim quando eu soube que eu ia comandar o esquadrão eu fiquei muito feliz pela oportunidade de voltar para o primeiro esquadrão e na condição que eu estava voltando depois de ter implantado o esquadrão ter voado nos 3 esquadrões e numa outra condição inclusive operacional do esquadrão eu estava te falando que o pôquer ao longo desse tempo que eu estive fora que eu estive no 1º do 10º no 3º do 10º ele começou a fazer outras coisas como o pod-vicon e aqueles outros que eu comentei então quando eu cheguei lá no 1º do 10º o esquadrão estava muito bem estruturado operacionalmente muito bem estruturado só que tinha um problema que continuavam os mesmos sistemas antigos de reconhecimento então nós continuávamos usando as câmaras inglesas em pods mais novos as câmaras inglesas o sistema não era digital o vaicon que nós começamos a voar operacionalmente não na época que eu estava no comando anterior ele teve uma progressão mas depois se mostrou que era também antigo e já não tinha o mesmo desempenho operacional muita baixa disponibilidade e o principal dele para a gente uma inovação dele era a parte de infravermelho e já não estava mais conseguindo produzir o que a gente precisava e aí o meu trabalho no primeiro do décimo além de manter o nível operacional que ele vinha mas eu botei como um dos meus propósitos mostrar que precisava de alguma coisa melhor porque foi o que eu falei inclusive na época para o brigadeiro Machado que era o comandante da terceira FAE uma das reuniões que nós tivemos sobre isso que nós tínhamos um avião com uma capacidade tecnológica imensa um alcance imenso que foi o que revolucionou a FAE mas nós estávamos usando no reconhecimento censores da segunda guerra mundial e nós tínhamos já o conhecimento por causa de alguns militares nossos do esquadrão que tinham feito o mestrado nessa área de censureamento digital e nós tínhamos o conhecimento do que estava sendo usado hoje em dia e a gente sabia que ia ser revolucional a operacionalidade do esquadrão e aí eu entrei em 2007 a partir de 2007 eu comecei a fazer um trabalho junto com a terceira FAE inicialmente com a terceira FAE para mostrar a disponibilidade dos meios a pessoa falou não, mas vocês não tem problema de disponibilidade aí eu comecei a mostrar a quantidade de missões de reconhecimento que a gente voltava sem ter sucesso na missão durante os treinamentos por pane do sistema algumas coisas que nós tínhamos que fazer para que o sistema funcionasse então assim várias coisas a gente foi passou a fazer um relatório quase que semanal para a terceira FAE para mostrar isso e aí a terceira FAE comprou essa briga também o Brigadeiro Machado levou isso ao Congar que era por coincidência o Brigadeiro Sandim que eu tinha falado naquela época que era a terceira FAE da Centauro e aí eles começaram a fazer uma análise de como poderia fazer a substituição quando foi no meu segundo ano de comando nós já estávamos nessa campanha há um ano mostrando as deficiências de todo o sistema e aí nós fomos para um torneio da aviação de reconhecimento em Florianópolis que na sequência teria o torneio da aviação de caça e aí o primeiro do décimo participaria dos dois nós participaríamos primeiro do torneio da aviação de reconhecimento e depois de caça e participamos do torneio da aviação de reconhecimento em termos assim da competição geral nós estávamos muito bem e a decisão seria na parte operacional na parte do voo o censureamento trazer o objetivo e fizemos a missão sobrevoamos o alvo fizemos tudo que tinha que fazer quando nós voltamos que fomos revelar o filme aquele mesmo sistema da segunda guerra quando foi ver o troço não tinha rodado não tinha funcionado e aí não estou dizendo que foi por causa disso que nós perdemos mas com certeza isso nos impossibilitou de ganhar o torneio da aviação de reconhecimento quando terminou assim que terminou já começou o torneio da aviação de caça quando começou o torneio da aviação de caça o brigadeiro Machado que era terceira pai ele me perguntou está pronto para ganhar o torneio da aviação de caça aí eu falei estou pronto mas gostaria de levar os dois infelizmente eu não pude aí começamos o torneio da aviação de caça isso aí nós estávamos no ano dos 60 anos no espadrão pôquer nós tínhamos feito até um símbolo para botar na cauda tinha, tinha o pô ficou bonito era até uma ficha de pôquer era bonito o símbolo e aí nós iniciamos o torneio da aviação de caça e aí pela primeira vez depois de 60 anos o primeiro décimo grupo de aviação ele é campeão do torneio da aviação de caça olha que barato e isso assim é um feito para a gente que a gente se orgulha muito porque praticamente naquela época nós voávamos do nosso esforço aéreo 70% dedicado ao reconhecimento e 30% dedicado à parte de ataque então ou seja a gente mostrou que operacionalmente o esquadrão ele estava voando literalmente voando mas a gente poderia ter feito mais se os sistemas principalmente de reconhecimento tivessem ajudado e isso aí eu acho que quando nós ganhamos que teve uma foto que foi até o brigadeiro saio que era o comandante da aeronáutica que mostrou entregou o troféu e ali eu acho que todo mundo viu entendeu qual era a realidade você tem um avião excelente com uma capacidade que revolucionou a FAB para aquela época uma autonomia absurda você tem tudo mas você não tinha um equipamento para tornar o esquadrão mais para você ir além do que você poderia e não tinha jeito era trocar de um sistema antigo para um digital mas quando foi em dezembro tinha sido indicado o tenente coronel Laus que foi brigadeiro que ele tinha mestrado nessa área e ele foi indicado como comandante do esquadrão e aí nós estávamos inclusive num treinamento da formatura durante o treinamento ele tocou o meu telefone era um pessoal da logística para me dar a notícia de que tinham comprado o Sport Rec Light e Lightning para fazer foi em dezembro a passagem de comando foi no início do ano e aí até no discurso eu falei para o Laus agora você vai ter um trabalho a mais que é implantar todo o teu conhecimento que você tem nessa área para fazer implantar operacionalmente e aí foi que começou o esquadrão a voar a parte digital que legal o que você sente mais saudade Ribeiro? olha eu assim eu tenho excelentes recordações é o que eu falei para você aqui no início até te agradecer porque conforme a gente vai conversando aqui a gente vai revivendo aquilo mas assim as recordações foram muito marcantes eu não mudaria nada nada a minha carreira eu tive assim um alinhamento operacional que me levou a voar desde segundo tenente lá no segundo do quinto no esquadrão operacional me formar piloto de caça até tenente coronel sem nunca ter saído isso assim é uma coisa difícil difícil muito difícil e eu nunca saí para não dizer que eu nunca saí 2005 eu dei uma parada para respirar que foi quando eu fui fazer o curso de estado maior aqui na Unif mas é compulsório não tem jeito depois voltei que legal Ribeiro obrigado por participar aqui do do Pate-Papo do podcast te agradeço pela amizade e te deixo uma uma lembrança aí do nosso podcast a nossa moeda muito bom muito bom todo mundo que participa aqui é entrevistado e é uma ela tem uma numeração aqui em cima espetáculo aqui em cima na borda aqui na bordinha tem uma numeração vou tirar ela para você aqui e que a gente fez entrega para todo mundo que participa do podcast uma forma de agradecimento uma coisa linda de reafirmar as amizades aí ela está aqui está numerada 35 moedas esse aí já é da segunda temporada coisa ótima eu que agradeço a vocês mais uma vez você e a tua equipe é o que eu falei para você é a oportunidade que eu tenho da melhor parte que é você relembrar de tudo isso e aquilo que eu falei no início o trabalho de vocês por todo mundo que acompanha ele é muito bem visto porque aquilo que eu falei fica muito fica muito preso aquilo que acontece dentro dos esquadrões de caça ele acaba ficando confinado alguns conhecem outros não e quando a gente tem oportunidade de falar para você e você divulgar isso eu tenho muito curioso que eu gostaria de saber o que acontece se não tem essa oportunidade quem sabe dá chance para alguém seguir nessa área um jovem um adolescente eu te agradeço pela oportunidade obrigado mais uma vez tudo de bom pessoal obrigado por tudo obrigado mais uma vez e até a próxima e até a próxima e até a próxima